voltei e aí pessoal hoje eu tô aqui com o The Sims de novo e a pedido do o Matheus Santos eu troquei a camisa do Naiket é ele falou que tava muito brega então eu também achava brega só coloquei aquilo lá só pra zoar mesmo e é isso e vamos continuar aqui hoje eu vou dizer que eu não pesquisei tipo eu não fiquei de olho assim pesquisando tudo aí Gabriel pesquisou agora ele vai mostrar coisa nova pra gente não eu vou mostrar coisa nova só que eu vou explorando a universidade é óbvio que eu joguei né eu tô tomando banho aqui eu não vou usar cheats é coisa de ra... aí eu venho aqui 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 aí pessoal agora eu já conheço o lazarento aqui tá vendo já consegui mostrar alguma coisa pra vocês eu vou acelerar o vídeo aqui e quando a barrinha terminar lá eu volto normal gente eu não sei eu não tô usando o cronômetro eu não sei quantos minutos tá o vídeo né acabei de começar o vídeo tudo bem 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 hoje eu vou mostrar o máximo que eu puder tá vendo ó ó ela indo pra escola ó universidade universidade ali ó uma bonitinha um é bonitinho ela indo o outro vai pro ferro né as pessoas não tem corre meu filho corre consegui ela ó esse cara ó tá trombadinho aqui vai com fome vai com... vai morrendo pra es... com a Universidade né Estou confundindo. Estou na escola. É a mesma coisa. Esse aqui eu quero ver. Esse aqui eu quero ver. Porque eu não tinha visto ainda. Tá vendo? Eu já achei uma coisa que eu não tinha visto. Vai meu filho, vai! Pelado, pelado. Pelado, pelado. Nunca amo no bolso. Vai, 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 vai. Pelado, pelado. Nunca amo no bolso. Ah, tem um monte de espaço aí. Como é que você não está conseguindo correr? Alguém vai te fotografar aí. Eu quero ver, cara. Chega. Chega de correr. Sei lá. Que mais. Que mais. Que mais. Ah, que mais. Conferir o grupo social. Ah, que bonitinho. Dá para mexer no celular. Ah, isso aqui é... O jeito que você é. Se você é nerd. Se é socialite. Se rebelde. Olha, eu sou metade socialite. Por aí. Metade, né? Metade, né? Vou para cá. Muita. Perda. Porra, porra, porra. Não, não, não. Aqui eu vou mostrar tudo que eu te... Não tenho aqui, porque eu fiz onde uma vez que eu fiz. Tinha, viu? Fala! Como se cansa se Fala? Cidi rabonamos em um salão. Por favor! Como paramos, vamos lá. Por favor. Canabar. Oh! Uma cota? Coisa! Cluesa? Oh! Vai demorar, então eu vou acelerar um pouco, aí quando chegar na barrinha final aqui, eu vou... Desafio, outro sim, eu vou jogar xadrez? Hummm, tá bom, vai. Pessoal, ele vai pra aula, mas quando ele voltar a gente continua aqui. Ai meu Deus! Não, 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 não. Ai, ó. Achei bonito, o mascot nu. Abogado, se sigo. Ah, velho. Ah, curti, curti. Ah, bimba. Cara, eu não sei como é que ele vira um mascote, eu queria virar um mascote. Eu vou testar, eu vou pular o vídeo, e quando ele sair da mal, bendita escola... Não, 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 peraí, ela já saiu da escola, então nem precisa pular, então vem pra cá. Quem sabe que eu consigo algo aqui? Vamos cumprimentá-lo, né? Fingir que somos amigáveis Eu vou fingir que sou amigo dele E vamos ver o que vai dar Ai, ai, ai Maldoso, especial, amigável Desculpe, não te conheço bem o bastante Para treinar você para ser mascote Tá, temos um logo Um longo caminho para isso, né? Então, vamos usar o código Eu não vou usar cheat Aí pessoal, agora eu já conheço o Lazarento aqui Aí eu venho aqui Não, não vou, não vou, não vou Agora você nem conheço, nhà Mascote, quando estiver pronta para espalhar vibrações. Orba, gavaz? Chima, não quero ser. Quero ser, equipo? Mari, manchenech? Marzo, pônei cash. Sim, vamos lá. Mascote, vestir-se como mascote gnomo, vestir-se como mascote gnomo, vestir-se como mascote gnomo, vamos vestir a lhama porque eu gosto da lhama. Zegão, Chima, Chima, wahoo! Lhama, e agora eu vou mostrar o gnomo, né? Porque, não! Ai, gente, eu vou deixar ela ir para a aula, mas quando ela voltar eu mostro o gnomo para vocês. Enquanto isso, enquanto isso, do outro lado, do outro mundo. Ele está indo para a aula também. Então, o único jeito é cortando. Então, eu vou cortar o vídeo. Quando eles saírem da aula, eu volto e mostro o gnomo. Aí, ela saiu da escola, agora. Vai, minha filha, se veste de gnomo. Ah, cadê? Vou tirar a roupa de mascote. Vou tirar a roupa de mascote. Mascote, vestir-se como mascote gnomo. Mascote de gnomo, vai lá. Veste o gnomo. Ai, que isso, que isso? Parece um sapo, velho. Então, vamos para um lugar onde tem gente pra caramba. Ou seja, aqui. E vamos dançar. Essa roupa linda aí. Tá, cadê? Mascote. Salto mortal? Ela tem o sarto e eu nem vi. Vai, minha filha. Tadam, vai, minha filha. Tadam, vai, minha filha. Tadam, vai, minha filha. Orozca! Olô. Fugiu que está correndo. Tirar a roupa de mascote. Tadam, vai, te tidão. Ah! Tadam, vai, me, n reacted. Tá vendo? Já consegui mostrar alguma coisa pra vocês. Beleza, mas vamos voltar aqui. Cadê? Vamos voltar para o nosso alojamento. Porque precisamos dormir. O outro tá brincando de frisbee lá. Depois você brinca com isso. Você tem que voltar para casa. Seu malandro. O outro tá morrendo de sono, né? Mas não, ele fica aí na rua. Quero ver alguém caindo. Ah, isso aqui também. Aproveitar que ela tá aqui. É... Já mexe no computador assim, entendeu? Vou mostrar para vocês como é que é. Acreditar que ela já me mostrou um negócio interessante aqui. Cadê o notebook? Aqui. Vem aqui em cima, minha filha. Corre. Primeiro eu vou... Para. Você vai clicar no notebook e vai colocar usar o laptop aqui. Ela vai escolher um lugarzinho bom. Vai colocar o laptop e o notebook. Tanto faz do jeito que você fala. E vai começar a medir. Hum... Hum... Nerf. Mas Gabriel, você deve estar me perguntando. É... Dá para mexer só na universidade? Não, né? Dá para mexer na só universidade mesmo. Porque ela tá na universidade. Ah, cachorro! Ah, natural. Lógico. Tem que ter expansão. Tem que ter expansão aqui, né? Senão não vai. Ah, ah, ah. É... Eu não estou conseguindo clicar. Ah, é aqui que mexe. Esqueci. Só dá para usar essa possibilidade aqui. Não dá para usar muito. Jogar, estudar e surfar na internet. Ah, ah, ah. Aproveitar que ela está sem sono. A gente vai... A gente vai voltar aqui de novo. Vamos. E aí? E aí? Vamos pausar aqui. A gente estava aqui, né? Mexendo aquilo aqui e a gente parou. Vamos lá mexendo isso aqui. Ué? Ufa! Agora sim. Eu vou acelerar o vídeo aqui E quando a barrinha terminar lá Eu volto normal Tá bom De novo, deu erro Por quê? Porque pediram pra fechar esse negócio Agora a gente vai ter que voltar Para os nossos alojamentos E ela entrou para o grupo dos nerds Parabéns, minha filha Parabéns Que, 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 que Que fogo é essa? Ah, que fogo é essa? Ah, sai daí, malandro Durma na minha cama Achando que é o quê? Bora, cuequinha rosa Ah, Idris Engaja a visão Pega no banheiro? O problema é seu Venda Ah, você tá com fome, deixa quieto Sexy, triple fog Agora ela vai dormir Tranquilo Vamos acelerar Olha, já Ah, eu já... rarrarrarrarrrr Really? O que eu te convidou aqui não? beleza o outro acordo aqui com fome já preparar comida pra ele comida coisas que eu não sei se tem de novo sabe que me dá nós então para fazer comida eu vou pesquisar também pesquisar mais ainda tem coisa nova eu acho falada verde orgulho duas coisas novas que eu vi aqui vamos tomar um iogurte que bonitinho dias para provas finais 3 dias para provas finais tá eu que vamos morrer o que que eu vou mostrar agora de novo eu não sei se esses animais tem aula daqui a pouco e aí e aí e aí e aí Ain't he doing that? Oh, my fellow! Uh... 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 Honk! Hã? What the fuck? Hahahaha, I can't believe... Molda Hacker! Hooooa! Aaaaah! E aí, vai ficar rodando em cima do cara aí, vai logo? Farble, Webzi Nabola. Raba, Lorherbo. He's a vama dick. Getrub, Kenny Afu. Tá. Hum, Zarbwissasso. Oh, Afnar. Azush. Ah, Zib. Nossa, dá pra usar o cara, um escravo, olha aqui. Preparar a refeição, consertar o objeto esquema. Vai lá, vai, escravo. Harklar, Harkli, 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 Harkli. Como é que você tem em 3 horas? Falta chegar lá no boliche e não dá mais tempo. Vai lá, meu filho, vai rápido, vai rápido. Sussu! Vai, vai, vai. Tá fechado esse negócio. Eu! Zeeb Lepzotees! More horn! Hog! Negi! Eita! Que que é isso? Eita! Volta, volta! Eu vi os dois aí se agarrando aí, hein? Putaria é essa aí? Zarkle. Ah, aham. Boliches, boliches, boliches. Vamos jogar boliche? Olha lá, não é? Vamos jogar? Fica! Que coisa que você está comente! Ah! Gostou! Fica! 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 Só isso? Ah é, você tem que estudar Nossa velho, o cara caiu ali É pessoal, o vídeo não ficou bom ainda, mas deu uma melhoradinha, mais ou menos Não é aquela coisa boa, mas eu mostrei algumas coisinhas novas E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, favorite, dê um gostei aí E eu tenho que agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal nesses últimos dias aí Valeu a todos mesmo E tem uma pergunta aqui que o Gustavo Arruda falou pra mim Que se tem como usar a expansão estações, que vai levar a chover aqui nesse jogo Nesta universidade Sim, vai nevar e chover, vai acontecer o mesmo clima no que acontece na cidade normal Então, é isso E obrigado mesmo a todos E até o próximo vídeo E escreve aí no comentário o que vocês querem no episódio 5 Porque vocês já vão me ajudando Ah, eu quero ver isso aqui Aí eu vou lá E procuro E mostro Certo? Valeu então E falou Ó Ó Certo? 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 No